Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e hoje a gente está aqui para falar sobre tributos. Esse é o nosso projeto chamado Tributos em Focos e o meu convidado é o meu amigo e consultor tributário André Ricardo Telles. Tudo bem, André? Tudo jóia, Carlos, tudo bom. Muito bem, André. Operações imobiliárias, elas nunca pararam de acontecer, ainda mais em situações adversas, tal como o ouro, tal como o dólar, ela ainda está em boa parte das cabeças dos brasileiros. Porém, a tributação sempre foi uma incógnita, sempre foi uma coisa que, de perto ou de longe, é complexa. É complexa mesmo, André? Na verdade, se falou de tributação, se falou de complexidade, são sinônimos, deve até ter um dicionário. Complexo, tributo, tributação, complexidade. Infelizmente, não tem nada muito simples quando se fala de tributação, ainda mais ao venda imóveis também é a situação. Interessante, Carlos, da questão é que, talvez por uma memória recente de falta de imóveis, eu mesmo ouvi muito isso de minha avó, você tem que ter um teto seu, próprio. Comprar o imóvel, sendo que na prática... 40 anos pagando. Aluguel é muito mais barato, mas é difícil você colocar isso na cabeça das pessoas. Exatamente. Então, você tem que ter um teto para falar de seu, mesmo que você fique 30 anos pagando. E, engraçado isso, mesmo em situações de recessão, crise econômica, as pessoas continuam. E eu percebo que, às vezes, com crises econômicas, as operações envolvendo imóveis até aumentam. A oportunidade, né? A oportunidade, né? Exatamente. Quem tem dinheiro, né? Dinheiro é rei, né? Quem tem dinheiro, vai lá e faz bons negócios. Pois é. Então, para direcionar isso aqui, quando se fala de imóveis, quais tributos que precisamos ficar atentos? Os tributos que ensinem a operações envolvendo imóveis, temos o ITBI, podemos ter também a questão do ITC-MD, que é morte escala. ITBI municipal, né? ITBI municipal, ITC-MD, que é estadual, que pode ser, quando se fala de causa-mortes, realmente herança ou doações. Temos também falar de imposto de renda, também tem que falar de imposto de renda. E ainda temos que ter cuidado também com umas duas situações, as pessoas não se preocupam. Depende da situação, tem que falar de ISS e INSS também. Mas até regalou, ninguém se preocupa com isso. Quando fala não tributo... Não, não, eu acho que eu vou fazer um spoiler aqui, mas eu não vou atrapalhar nosso bate-papo, não. Na cidade onde eu moro, em Vila Velha, tem um prédio de frente para a praia, muito bonito, por sinal, em que eu ouvi uma pessoa instruída dizer que ninguém tem escritura naquele prédio porque tem problemas de INSS. Exato. Isso não é incomum, não. Tem diversos imóveis assim. E é imóvel de alguns milhões de reais. Isso aí, exatamente. Quanto mais caro, pior a fatura. Não se resolve nunca, né? Não vai se resolver nunca isso. Porque é uma dívida, sei lá. Ela só aumenta, não tem como reduzir, né? É, provavelmente vai ser assim. Aquele que a pessoa que comprou o imóvel, sei lá, pagou tipo um milhão, vai acabar morrendo em dois, né? Pois é. E quando eu compro um imóvel na planta, pago algum tributo? Se eu pago, quando? E qual o valor que eu pago? Esse é bem interessante isso, Carlos, que acontece. O ITBI, qual o fato do gerador do ITBI? O ITBI que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos ao Municipal. Todo mundo conhece. É pagar lá 2%, depende do município. Quando você transfere. Só que você só pode ter uma transferência de imóvel quando você recebe as chaves, né? Quando você não recebeu as chaves, esse imóvel não é seu ainda. Quando você assinou um contrato de bem para entrega futura, o imóvel está na planta, talvez nem seja construído, talvez nem vinha a ser, e você vai pagar quando você receber as chaves. Mas, tem muitos municípios, aqui é a discussão que a gente teve lá atrás, que publicaram decretos ilegais e até leis municipais inconstitucionais, dizendo que o fato do gerador do ITBI naquele município seria na assinatura do contrato de compra e venda, da promessa de compra e venda. Então, você assinou o contrato lá no estádio de venda, e a partir daí você teria que pagar o ITBI de um imóvel futuro. E se não pagou, está devedor, está... Dívida ativa e por aí vai. Então, para você dar uma ideia, em Salvador, eu entrei com uns 50 a 100 mandatos de segurança, aqui todos, claro, para poder só recolher o ITBI quando tiver a entrega das chaves. Na verdade, não é nem só recolher, é o fato do gerador só acontecer na entrega das chaves, né? Exato, porque só acontece na entrega das chaves. Porque, vamos supor, se eu cheguei lá, assinei na planta e o imóvel não foi construído. Por exemplo, perdi o dinheiro, perdi o negócio, se for pagar imposto... A Incol, a Incol no Brasil inteiro, o dinheiro inteiro, deu cano num monte de gente. E aí, teve fato gerador nesse caso? Claro que não. Isso não acontece. Só quem recebeu a chave, que a partir daí você fala o ITBI. É assim que funciona, é isso que está na lei, quando foi criado o imposto. Então, eu lhe peço cuidado. Se, por acaso, na planta, vem aquela questãozinha lá do corretor, quando ele monta a planilha, e o ITBI, a Luiz, fala, opa, sem chance, isso aqui, ah, não, mas o município exige. Não, vou pagar. Mandar de segurança para não pagar. Só paga quando recebe a chave. E é mandado de segurança, ou seja, direito líquido e certo. Líquido e certo, pô. É constitucional isso aí, está doido. Não tem como. Outro imposto, então, nesse caso do tributo, na planta, do imóvel na planta, não tem? Legalmente, não tem? Não tem. Não tem nenhum. Você comprou, não tem nenhum. assinou o contrato, não se fala de tributo nenhuma sua apagação, ainda. Pois é. E no caso do ITBI, também é pago ao comprar um imóvel usado? Ou seja, já pagou? Há fato gerador de novo quando há uma venda? É, e o... E essa aqui, imóvel não é igual a carro, né? Não é igual automóvel. Automóvel, você compra novo, tem CMS. Exato. Usado, não tem. Não tem imposto em carro usado. No caso de imóveis, sim. Ele está falando de transmissão de bens intervivos, né? Então, qualquer bem que você transfira para uma pessoa, vivos, transmitindo bens, tem um tributo municipal nisso daí. Então, não tem jeito. Vender o imóvel várias vezes... Se você comprar e vender, paga dez vezes. Toda vez que vender, vai ser pago. E a base de cálculo é o valor... Venal, né? É, valor venal que o município estipula. que eu já tive um caso particular que o que eu comprei o município estipulou mais ainda. Maior ainda. Porque você deve ter usado o carnê do IPTU, né? Foi, foi isso. O carnê do IPTU. Ainda tem essa coisa que é bacana. Bacana, não sei, né? É. Não, assim, nossos legisladores que eu falo de impostos, eles são fantásticos, são muito criativos. Eu acho que, na verdade, todo cara que mexe com tributos no Estado, no município, ou na União, eles deveriam ser alocados na Secretaria de Cultura para fazer peças de teatro, filmes, coisas desse tipo. Aqui a atividade deles é imensa. Olha que situação. Você tem o IPTU. Imposto predial territorial urbano. Você para para o metro quadrado por ser proprietário de um imóvel anual. E aí o município diz qual o valor a base que ele acha que é. Qual o valor venal? A base é o valor venal. Está lá. Então a planta que ele publica a favor do município de Vila Velha, no município de Vitória, o metro quadrado daquele bairro é X. Então você tem imóvel de 100 metros quadrados, 100X é a base do seu IPTU. Ok? Bacana. Aí você resolve vender esse apartamento. Quando você vender esse apartamento, aquele que a gente IPTU não serve. Ele vai pegar uma avaliação de corretor para poder dizer qual o valor. E para você discutir aquilo, você vai pegar outra avaliação de corretor e você vai ver que dá aquilo mesmo. Então, por exemplo, você paga o IPTU no apartamento dizendo que aquele apartamento vale 100 mil, só que aí você paga o ITBI quando vende, olha, esse apartamento isso é 500 mil, não é 100 mil. Você paga sobre isso. É impressionante essa questão. Pois é, e como transferir um imóvel sem pagar o ITBI? Isso é possível? Desculpa. Temos uma situação interessante, você deve ter ouvido falar, você fala muito hoje em dia de holdings, holdings patrimoniais, ou fazer uma empresa para poder chegar e proteger meus bens, meus imóveis. Quando você usa esse imóvel para fazer integralização de capital na empresa, então, essa transferência não tem ITBI. Vamos dar um exemplo. Eu e você resolvemos montar uma empresa. Então, montar atributos em foco. Vamos pensar que a gente está montando atributos em foco. A gente vai fazer uma puta sede, um negócio top. E aí, Carlos, eu vou botar minha casa no jogo e você vai botar seu apartamento no jogo. Vamos botar para a empresa, porque o capital da empresa vai funcionar assim. Eu integralizo minha parte com minha casa, você com teu apartamento. Essa transferência, ela não tem imposto. Do imóvel. Do imóvel, exatamente. Não tem ITBI. Porque estamos usando para integralizar capital. Você não teve mudança de valor, de patrimônio, não dá disso. Então, tem uma ressalva contra isso. Se a gente estiver pensando em montar uma imobiliária, uma incorporadora, uma coisa desse tipo, esse imóvel que vai, ele tem transferência. Ele tem ITBI. porque aí, então, ele passa a ser um produto do meu negócio. É como se o estoque, exatamente. Produto do meu negócio. Mas se é uma holding patrimonial aonde eu quero, não mais da pessoa física, mas que esses bens estejam em nome de uma empresa que vai fazer a gestão dos patrimônios, eu coloco todos esses patrimônios como esses imóveis. Pode ser terreno também ou só imóvel? Pode, qualquer imóvel. Qualquer imóvel como integralizado e aí esta transferência que sai da pessoa física para a pessoa jurídica não tem ITBI. Não tem ITBI. É o único caso? Exatamente. Esse é o único caso de transferência. Ou também tem uma transferência que é quando você vai herdar o imóvel. Você herda ou você doa? Vamos supor que você vai doar a sua apartamento para o seu filho. Nessa doação ou para a sua esposa ou para a sua filha ou para o que você quiser doar. Você vai doar. Nessa doação você vai pagar o imposto estadual e não o municipal. Estado do ITBI e o ITCDM. MD. ITC-MD. Isso aí. ITC-MD. Então a diferença é que esse caso é ou herança, espólio, herança ou doação. Ou doação. Exatamente. O imposto é menor, se não me engano. O estadual está variando. Depende. Tem estado que cobrou. Ah, tá. Pode cobrar até 8. Até 8%. E no caso do IPTU, que esse também é um tributo municipal, ele incide sobre o quê? Melhor, qual é a base de cálculo dele? A gente falou um pouquinho, IPTU, ele é predial e territorial urbano. A base de cálculo dele tem que ser o valor do metro quadrado da área que ele está. Sendo que, alguns pontos interessantes do TBI. quem morre em apartamento não sente muito isso. Quem morre em casa percebe. Quando você tem um terreno, o seu IPTU, ele é mais caro do que depois que você constrói. Ah, é? O terreno? Exatamente. Então, você vê terreno vazio, sem exploração, na cidade, aqui é um absurdo de IPTU, uma fortuna. Tem muitas pessoas que já perderam os terrenos no município. de tanto IPTU que pagam. Exatamente. É quando você constrói, você está utilizando a área do imóvel, está estimulando a urbanização e você diminui a alíquota do IPTU. Certo? É por isso, então, que você vê terreno gigantesco com uma casinha minúscula, sem função alguma, que é para sair do terreno para casa. Já ajuda um pouco. Apesar de ter uma quantidade de métodos utilizada, o percentual, já ajuda um pouquinho. uma ideia que eu utilize quanto mais por cento, melhor. Mas, se tiver uma casa liberada, é muito mais barato do que o terreno sem nada. Mesmo que a casa não valha nada fisicamente, mas está ali... Exatamente. Você bota um calpão, bota um balcão, um barracão, dá tudo certo. Já ajuda... É, pensei nisso, que você não precisa nem construir, você pode construir um barracão, vira um depósito e aí a área construída já aumenta, né? Já tem edificação. É o estado, o município me dando a oportunidade de eu criar gambiarras porque ele mete a mão no meu bolso toda hora, né? É que negócio, eles querem legislar sobre tudo, né? É impossível você cobrir tudo, sim. Então, quanto mais você quer falar sobre alguma coisa, acaba dando espaço para as pessoas serem criativas. Pois é, eu ia te perguntar, sim, eu acabei marcando aqui que se tem diferença entre o IPTU com e sem construção. O IPTU sem construção é mais caro porque o município, na sua boa vontade de legislar, que o inferno está cheio, quer otimizar a construção nos lugares, né? Não deixar... É, veio uma ideia de função social da propriedade, disso daí, né? Que você tem que... Então, não tem sentido ter uma terra parada. Então, antes que o bolo os tome, você vai... Você vai... Que, por sinal, é de uma família rica em São Paulo, né? Mas, Carlos, todos... Família rica, mas deixa isso para lá. E o imóvel alugado, André? Quem paga o IPTU? Essa é bacana, né? Eu acho que, por exemplo, você deve pagar o IPTU na sua sala, né? Pago, está no contrato aqui. Inclusive, começo do ano, tem que mandar o comprovante pago de que paguei. Isso. Mas isso é bacana, assim, essa obrigação contratual serve só entre vocês. Então, se você não pagar, vocês podem brigar, discutir, vai te cobrar, te executar. Só que o município não pode cobrar. Mas o nome do civil, né? O nome do civil apenas. Isso. É isso aí. O município não pode cobrar. A pessoa, o sujeito passivo do IPTU é o dono do imóvel. Está lá no carnê dizendo que é o dono. O município só pode cobrar dele. Pode até... Em relação do IPTU, é o seguinte, se você dever, ele pode até tomar o seu imóvel, tá? Sou solidário enquanto quem aluga, não, né? Não. Então, em importância alguma, o município pode me cobrar. O município só cobra do proprietário. Pois é. Você falou aí do imóvel vazio. Eu resolvi construir... Imóvel não, terreno vazio. Eu resolvi construir o meu terreno. Além do IPTU do terreno, qual o atributo que eu vou ter que pagar? Cara, você vai construir e tem que ter alguns cuidados. Então, assim, sugestão. Minha, né? Para quem vai construir. É ruim falar isso, mas o ideal é que você procure uma empresa de construção. É o mais seguro. E, além disso, faça como as empresas grandes fazem. Faça medições e cobre todo mês o comprovante do que ela está pagando dos empregados dela da obra. o ISS do serviço de emprestado e também, para você não respingar em você, peça o FGTS dos empregados. Mas ISS por quê? Pelo serviço que ele está prestando? Porque ela está aí prestando o serviço de construção. Você vai fazer uma casa, no total, você contratou uma empresa, está lá no seu contrato, você vai gastar 500 mil na casa. Desses 500 mil está lá falando. 200 mil na mão de obra, 300 mil material aplicado. Ela vai te fornecer o material. Então, vai emitir notas fiscais para você de ISS, notas fiscais municipais para você, prestação de serviço de construção sobre 200 mil. Sem essa de tentar botar o serviço dele dentro da nota fiscal de mercadorias, né? Tem que ter cuidado com isso, porque, geralmente, o município tem uma margem do que ele aceita. E aí, o que acontece muito, as pessoas não se preocupam com isso. os caras vão lá construindo, ninguém está nem aí para nada. As empresas não pagam em CSS no local, ou nem a empresa não paga ou pagam, e aí vão embora e depois, em alguns anos, você receberá surpresa, uma cartinha da procuradoria do município com o seu débito já escrito em dívida ativa, porque ele vê a metade de sua casa e chipula pelo ponto que custou para construir aquilo e toca o pau. É arbitrário. Isso, exatamente. Ele arbitra o valor. E até a situação seguinte, quando você usa a mão de obra própria, tipo, contrata pedreiro, você escuta tudo por você mesmo, mesmo assim, tem essa obrigação. E aí, no caso, você fica como responsável pelo ISS. Pelo ISS daquilo que ele está pagando para ele. Exatamente. Tem o E-Município que vai fazer. Você contratou, você vai fazer, geralmente escritório, apartamento, ninguém pega, mas obra, você vai construir uma casa. Esses condomínios melhores que tem, construindo casas e tal, aí tem gente que contratou empresa, tem gente que contratou pedreiro, aí vai. Aí o cara faz a casa, ele vai lá. Quando ele faz o habit, sempre tem o valor da casa. Com base naquilo, o município tem uma ideia de quantos por cento daquilo foi mão de obra. E aí manda o dono da casa recolher. Então o cara só construiu, eu acho que não está pagando nada, está economizando, mas tem que fazer essa conta. Ele vai pagar ISS sobre a obra também. E quando você vai, mas aí as pessoas já sabem, porque o governo faz esse controle, quando você vai regularizar a sua casa, a BITs e tudo, eles pedem a certidão de INSS da obra. Tem que pagar o INSS sobre o valor da obra também, que é um percentual estimado. Então ele estima que X por cento daquela casa foi mão de obra. vai ser mão de obra, tem que pagar INSS, eu tenho que pagar ISS sobre aquilo. Então, quer dizer, é cem por cento melhor contratar uma empresa, estipula isso tudo em contrato e controla para ver se ele efetivamente está pagando. Faz igual a empresa grande, faz medição, eu só te pago mensal se você me apresentar. A folha com o IFGTS, INSS e o ISS recolhido. Aí você guarda esse dossiê para fazer. É uma coisa que ninguém presta atenção nisso. Eu tenho que contratar um consultor para controlar isso por mim. Não é menospreso, não, é porque como é que você vai cuidar da sua vida e vai cuidar disso também, né? Inferno, infelizmente, é desse jeito. e isso é uma coisa que a pessoa quando vai morar em apartamento não se preocupa, não precisa, porque a obra já se preocupou com isso. Mas, você até comentou um pouco antes que o meu outro dia, falando que tem prédio com problema por causa de INSS, né? É. E agora, e se eu for comprar uma casa num condomínio desse, qual o documento que me garantiria que está tudo ok? Certidão negativa dos proprietários. Certidão negativa do imóvel ou da pessoa? Do imóvel e dos próprios da pessoa. Ah, é? Porque o INSS é da pessoa, né, no imóvel. Ah, então ele vai tirar na prefeitura uma certidão negativa? Dele. Dele? Na internet, você pega. Muito fácil. Porque, assim, porque geralmente o pessoal pede, a peça só do imóvel. Bacana. O imóvel está ok. O IPTU está ok. O registro está ok. Não tem ônibus nenhum. O INSS da obra foi pago porque o registro saiu a bits. Você acha que foi pago? Aí você vai ver lá, está lá, uma cacetada em nome do drone. Aí quando ele não consegue. Isso é transferível para mim? Não. Fica com ele, mas ele não consegue transferir para você. Ah, ok. Então vai dar problema na hora da transferência no registro, no cartório. Só que aí você apagou o sinal, né? Ah, tá. Verdade. Verdade, é. Verdade. O cara que é para garantir o negócio quer lá 20%, entendeu? Como é que o sinal volta? Não volta. Já comentou, já apagou o sinal. Não volta, é verdade. Então é apresentar certidões dele e do imóvel. Daí eu herdei um imóvel. O imposto que eu vou pagar é estadual, né? que você falou aí. Estadual. Até ITC-MD. ITC-MD. Isso. Que é morte-causa ou doações. Que aí depende de estado para estado. Pode ser até 8%, foi o que você falou. Até 8%, exatamente. E aí você faz o seguinte, você herdeou, mas para acabar. Como é que funciona? A mesma coisa. Estava lá os imóveis, eles vão todos para os pobres, né? Nomeia-se um inventariante. O juiz, geralmente, a viúva, o viúvo, o filho, um dos filhos lá fica como inventariante e vai botar todos os imóveis lá. Esses imóveis, aí você pega as avaliações de mercado e você vai emitir as guias, junto com a Secretaria de Fazenda Estadual para poder pagar para liberar imóvel. O valor, aí o estado também tem o valor venal dele. Realmente ele pega o valor venal e atribui que é diferente da prefeitura, que é diferente do IPTU, é um inferno. Que terror, né? Ela tem um detalhe seguinte, importante, que talvez tenha pessoas que sejam beneficiadas com isso. Sendo o único imóvel e sendo de funcionário público, via de regra, tem legislação no estado que isenta do TCMD, tá? Então, é bom prestar atenção. Ah, eu herdei o imóvel e meu pai é juiz, ou sei lá, etc. Só é o público, morreu. Então, vou dar uma olhada na legislação que pode ser que eu tenha uma isenção de TCMD. Existe esse, é possível existir um privilégio. E tem estados que tem, Bahia tem, Espírito Santo tem também, não sei os outros estados, mas tem estados que tem. Tá, e um apartamento de presente, desse, um sorteio, ou alguém quis me dar um apartamento, eu pago do imposto? Porque, às vezes, vem um presente, vem um presente de grego, né? Exatamente. Você ganhou o imóvel, você vai pagar a mesma coisa, doação. Se for doação, é doação. Se for vendido, você tem que ter receita, né? Pra poder comprovar como você comprou. Quem paga é quem tá recebendo? A doação, sim. Essa foi uma pergunta que eu não fiz. Quem é o contribuinte desse tributo? É quem tá recebendo. Sim. Você vai ter que pagar pra poder aperfeiçoar a doação, você tem que pagar o imposto. É que nem quando você herda, né? Presente e doação, eu posso considerar a mesma coisa? Sim. No final, ali, eu posso considerar a mesma coisa? Ele tem uma coisa. Não tem essa conversa de presente, é doação. É doação. Isso. Aí tem um ponto bacana nisso, Carlos. Não pago ITBI. Não pago ITBI. Não, não. Doação, não. ITBI é vinda. Ah. Transmissão de bem entre vivos. Se eu tô me dando de presente, eu tô doando pra você. Você ia falar uma coisa que eu te interrompi. Ah, interessante. Muita gente faz o seguinte. Ah, vou proteger o imóvel, proteger meu filho. Então, vou comprar um imóvel aqui e botar o nome do meu filho. Aí tem imposto de doação nisso aí. Que o menino com dois anos já tá devendo e não sabe. Você pagou o ITBI quando você comprou e você tá pagando doação que você deu pro seu filho. E ainda tem outro ponto. Tem gente que bota o seguinte. Não, o imóvel é do meu filho, mas tá aí o usufruto perpétuo meu. Quando eu falo de usufruto perpétuo, isso se chama de uma ficção jurídica. Então, se tiver algum problema com você, ele vai ser desconsiderado e o imóvel funcionar como se fosse seu. Tá afim de primos. Então, tem que ter cuidado com esse planejamento e saber o que quer fazer. Pois é. Tudo que a gente falou aqui, o negócio mais barato no tributo, então, é a holding, né? Sim, sim. Isso aí é, hoje em dia, qualquer pessoa que tem bastante... Vai montando seus patrimônios em imóveis, uma empresa com todos os sócios que você quer, vai usufruir do mesmo jeito e ainda reduz a carga tributária. Sim, e olha que bacana. Vamos lá. Vamos pensar que eu e você a gente vai montar uma... Até que isso aí é para explorar imóveis. Tudo bem. Vamos montar patrimonial. Eu tenho alguns apartamentos, você tem outros apartamentos. Pô, cara, vamos montar uma empresa para poder alugar esses apartamentos? Eu estou alugando tudo eu mesmo, André, você alugando. A gente bota... Mas para, inclusive, imposto de renda? Pessoa física. Tem nada de imóvel hoje em dia, não dá mais para poder enganar ninguém. Você bota esses imóveis na hold. Aí você te pagou... Mas como vai ser exploração de imóveis, a gente vai pagar o TBI. Ok, pagou lá os 2% do município, tudo certinho. Só que a gente começa a explorar, a gente vai pagar 4% de imposto. E vai pagar os 27 mil pessoas físicas. Pois é. Vai ser uma patrimonial. Olha que negócio bacana. E outra coisa, quando a gente tiver que fazer nossa sucessão, é fácil. É só transferir as cotas da empresa para... Tem lá no contrato social a sucessão. Então, o herdeiro é das cotas, já foi, um abraço. É mais simples. Pois é. Tem algum efeito nos meus impostos, a reforma do meu imóvel? Eu comprei um imóvel há 15 anos que foi 2.500 reais. E hoje, por hipótese, sei lá, se ele valer, se ele... se isso valer 2 milhões e meio de reais, essa diferença quando eu vender tem tributo? É esse que é o problema. Você vai pagar chamado lucro imobiliário, 15%. E essa reforma que eu fui fazendo não aumenta o preço do bem? Aí, esse é o ponto. Desde 96, a gente não pode fazer atualização de ativos por dinheiro. Então, o valor que entrou, o valor vai ficar o valor histórico todo, você não atualiza. e quando você faz uma venda tal, vai entrar aquela diferença como ganho. Ganho de capital, né? Ganho de capital e nesse caso tem um valor de lucro, chama de lucro imobiliário, se você for na operação de venda, 15% é o padrão. O que acontece? Como é que você ameniza isso? Você comprou o seu imóvel normal simples, 200 mil, estava no seu ativo. Aí, você fez uma reforma, essa reforma melhorou bem o valor do imóvel. Essa reforma o Carlos fez, esse imóvel dobrou por 400 mil. Você vai, a sua declaração de imposto de renda, você coloca, atualiza, reforma feita, benfeitoria, assim, 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 200 mil reais. Aí, seu ativo fica de 400 mil. Mas, guarda o comprovante, nota, guarda tudo. Tem que ser, porque pode ser que questionem. Aí, se você fez isso, vamos botar que você fez tudo isso ao longo do tempo e foi justificando que seu imóvel saiu de 200 mil para 1 milhão. Quando você vendeu por 1 milhão em 500, você ia pagar só sobre os 500 e não sobre 1 milhão e 300. É um escárnio, né? Porque é um jeito de tirar mais tributo da pessoa física, porque se o Estado e o município usam valor venal para me tributar, mas eu não posso usar o valor venal para atualizar o meu ativo, é roubo. É isso aí. É roubo. É roubo. É isso aí. Então, é um negócio absurdo. imagina, pense que quem comprou imóvel, fala que tem imóveis mais antigos, tem algumas reduções interessantes de base, mas é bem antigo. Mas vamos pensar que quem comprou imóvel em 2000, 100 mil reais do apartamento, que hoje é 1 milhão, vai pagar 100 mil de imposto. Pois é, pois é, pois é. Esse, então, quando eu vendo o meu imóvel, esse é o imposto que eu vou pagar no meu imposto de renda, no final das contas. O imposto de renda é 15% isso aí. Que é 15% sobre o ganho, né? Sobre o ganho, lucro, a diferença do que está na compra. É, lucro e o bilhão. Quando você comprou e lançou no seu imposto de renda, você pega aqui uma diferença para o valor que você está vendendo hoje. Aí diminui um do outro, a diferença você tributa 15%. Mas aqui um exercício tributário. Meu pai deixou isso para mim. Está vivo. E eu quero vender. Ele me transfere isso. Isso entra no meu imposto de renda com que valor? Aí que vem a jogada. Ele está te doando, né? Está me doando. Ele te doou para o imposto estadual. Eu lançaria pelo valor venal. O valor que está na guia do tributo à base de cálculo é quanto eu coloco, que está próximo do mercado. Você só tem que ter cuidado para que esse seja o mesmo valor que você pagou o ITC-MD em cima. Assim é, imagina. O mercado, o produto vale um milhão. Por que vale um milhão? Porque ele me doou, pagou o ITC-MD, eu pego a base de cálculo que o Estado utilizou para emitir a guia e lanço para a minha declaração. Ou seja, ele saiu do que o meu pai comprou lá por R$500,00, virou hoje um milhão de reais, ele entrou atualizado e eu vendo por R$200,00, então é R$1,2 milhão. É R$15,00 sobre R$200,00. Ainda tem uma jogada também. Pode ser que já entre na sua declaração pelo valor que você vai vender. Porque aí é algo palatável, né? Isso. Uma coisa interessante, de repente, lembrar que a gente não pode esquecer, já que tem pessoas, tem aqueles que estão nos imóveis, abaixo de R$400,00, né? Um imóvel, né? Está abaixo de R$400,00. Um imóvel, R$400,00, durante seis meses, se for para comprar outro, né? Então, você tem esse negócio, tem que observar. E eu li, não sei se é verdade, que nos Estados Unidos, se o dinheiro que você vendeu foi para comprar outro, não tem tributo algum, né? Eu não sei se é verdade ou mentira, mas se for... Depende do Estado, sim. E no Brasil tem isso também. Até R$400,00 é isso, né? Até R$400,00. E sim, em até seis meses você compra outro, né? Isso. Se for o único imóvel também. O único imóvel. André, uma aula sobre tributos e incidentes em operações imobiliárias. Com esse projeto aqui, Tributos em Foco, o que a gente quer é desmistificar, melhor, né? Desburocratizar esse mundo tributário. Porque é uma sopa de letrinhas e é remédio para doido falar de tributos no Brasil. É, e a ideia justamente é essa. Para quem está ouvindo a gente, se não for profissional da área, pelo menos tem que as noções básicas para poder bater um papo com quem entende, né? Pô, cara, eu ouvi alguma coisinha aqui de TDI. A obra que você falou agora, eu tenho certeza que quem está nos vendo e ouvindo erra. Tenho certeza disso, cara. Quem... Já deve estar preocupado agora. Imagina o problema que eu vou ter, porque achei que estava lucrando, contratando um pedreiro, mestre de obra, não sei o quê, e eu tenho NSS e SSS para pagar. André, tem muito assunto ainda para a gente tratar, mas por hoje, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, tá? Valeu, irmão. Valeu. Um abraço, Carlos. E você que ficou aqui até agora viu a aula, se gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que você conheça. Se não está inscrito ainda no nosso canal, em algum canto dessa tela vai aparecer. E se estiver ouvindo pelo podcast, já sabe, assina esse podcast porque toda semana a gente tem conteúdo fantástico como esse. E esse projeto, Tributos em Foco, só está começando. a gente tem muita coisa pela frente ainda para levar até para você nesse modelo aberto falando da prática. Ficou até aqui? Muito obrigado e até um próximo conteúdo. Até mais.